Uma igreja lindíssima no Leblon, do lado de um restaurante que tinha ali chamado Sabor Saúde. Lindo, entrada linda, não sei o que. Eu falei, pô, eu não fui na igreja ainda pra construir meu personagem. Eu já tinha filmado, sei o que, eu fui atrasado. Falei, vou entrar dentro disso. Eu tinha tomado essa cerveja. Entrei, a igreja tava fechando. Pra você ver que eu busco sempre a minha cura através da religião. Espiritual, mesmo a pessoa física. Entrei, aí falei, cadê o pastor? O pastor tá se arrumando, tá indo embora. Eu falei, posso falar com ele? Pastor no Uber. Você imagina o tal do grau que você tá. Você tava no grau, bebaça. No grau, no grau. Você colocou caça na igreja. Tinha tomado umas meia dúzia de cerveja. E já tinha feito o filme. Seis garrados. O filme já teve, ó. Ele precisava. Ele pegou tudo. É lógico. Aí entrei e falei, cadê o pastor? O pastor veio lá de dentro, se arrumando assim, ó. Veio correndo. Fiquei, que houve? Eu falei, pastor, eu vim aqui porque, assim, eu preciso de uma oração. Eu faço uma oração pra mim. Porque eu já tinha encontrado, eu fui na missa do padre Marcelo Rossi, por exemplo. Tinha quatro mil pessoas. E fiquei de joelho. E é uma energia, a sinergia, como se chama, incrível. Foi incrível. Vou achar isso aqui no Leblon, na Igreja Universal. Me ajoelhei, o cara fez uma oração. Que chique. Chiquésimo. Só tinha eu. O meu amigo macumbeiro ficou da porta. Eu espero que você morra. O de Sintra. Ficou com o Inves. Esse é da Bahia mesmo. Ah, o da Bahia. Esse é da Bahia mesmo. Eu espero que você morra. Como é que você entra na Igreja Universal pra pedir oração? E ficou falando aí, o pastor olhava e dizia, é o capeta, meu amigo, relaxa. Esse não vai entrar que tá agarrado com o capeta. O Deus dele é ruim. Porra. É, exatamente. O Deus dele é o capeta. O cara juntou uma turma, né? Exatamente. Não, mas porque ele ficava vacinando aquela coisa. Ele falava, respeita a religião dos outros. A igreja tava fechada. Ou seja, o maior terror que a gente causou. Eu pra receber minha oração e meu amigo macumbeiro pedindo que eu saísse dali, que aquilo não tava legal. Você não presta. Não. Seria mais ou menos isso.